Investir em ações do setor de varejo, será que isso é um risco ou é uma oportunidade? Esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje da série educativa Investindo na Bolsa com Fundamento, porque depois desse caso de americanas do rombo de 20 bilhões, muito tem se falado sobre esse setor diversos investidores vindo falar que o setor está em crise que eles não gostam de investir nesse tipo de setor Então aqui eu vou falar para vocês alguns fundamentos importantes para te ajudar a tomar essa decisão, para te ajudar a pensar se vale ou se não vale a pena comprar ações de varejo e vou contar também porque que eu, Mari, dentro da minha estratégia essa cabeça de longo prazo, sim, ainda tenho ação de varejo dentro da minha carteira E para começar aqui, quando falamos de ações do setor de varejo da Bolsa o que a gente quer dizer? Estamos falando de empresas, de companhia que atuam nesse setor de comércio, de varejo Então basicamente elas vendem ali algum tipo de produto diretamente para o consumidor final E esse é um primeiro ponto importante porque dentro dessa nomenclatura de mercado do setor de varejo, a gente tem uma infinidade de sub nichos, de subsetores ali dentro Então esse é o primeiro cuidado que eu quero que você tome a partir de agora quando você ouvir alguém falar de varejo, falar bem ou falar mal, fazer algum tipo de análise toma cuidado para não extrapolar isso para o setor como um todo porque a gente tem tantos nichos ali dentro, tantas empresas com modelo de negócio diferente que nem sempre é justo a gente assumir essa análise para o varejo como um todo e aplicar ela para todas as empresas Vamos entender isso junto Um sub nicho que nós temos dentro do setor de varejo é vestuário e calçados Aqui por exemplo entram as ações de Renner, de Guararapes, que é dona da marca Riachuelo de uma C&A, do grupo Soma, também entra aqui a parte de calçado Então o Marezo, o Malpargatas, que é dona da Havaianas, uma Grandene Então temos esse nicho Depois também temos o nicho que é o nicho de varejo alimentar onde entram os supermercados Então aqui estou falando de um açaí, de um Carrefour, de um pão de açúcar de um grupo Mateus, mas não para só aí Temos também, que talvez esse é o segmento mais em alta o que a gente chama de varejo de comércio eletrônico que são focados ali, que tem grande parte da sua venda vindo de bens duráveis Então a gente está falando aqui de eletrodoméstico, de eletroeletrônico Onde entra? Uma Magazine Luiza, uma Via Varejo, uma Americanas, um Mercado Livre Falei comércio eletrônico aqui, mas é importante entender que muitas delas também tem as lojas físicas, onde o consumidor consegue comprar esse tipo de produto Mas tem mais coisa também Temos as farmácias, então Uma Raia Drogazil, uma Demil, uma Panvel, uma PagMenos também são classificadas dentro do setor de varejo Outro também aqui interessante, restaurante Restaurante também cai dentro de varejo Então um Burger King da vida, um IMC, que é dona do frango assado E eu brinco que, gente, quando a empresa tem esse modelo de negócio atuando no comércio, tudo cai dentro de varejo Então tem uma categoria que eu chamo de Outros Que tem diversas empresas que a gente pode classificar aí dentro Como uma Peps, que atua nesse segmento de animal Vivara, que vende joias Temos a Natura, focada em cosméticos Temos uma Centauro da vida, que é na parte de esporte Enfim, então lembra disso daqui pra frente Cuidado, tá? Eu acho que faz muito mais sentido Traçar uma análise, traçar um comentário Pensando em subsetor Então você vai lá e fala Olha, eu acho isso do setor de vestuário e calçados Ah, eu acho isso do varejo de supermercados Porque, de novo, são modelos de negócios completamente diferentes Então a gente tem que tomar cuidado pra não extrapolar essas análises de varejo Sempre pensar aqui em nicho E como prometido, a ideia aqui do vídeo é dividir com vocês alguns fundamentos Algumas características que sim Vamos ver daqui pra frente Que se enquadram dentro do setor de varejo como um todo Mas que, novamente, devem sempre ser avaliadas pensando nesses sub nichos Porque elas não vão impactar esses subsetores e as companhias da mesma maneira Mas antes de continuarmos aqui Já vou pedir pra você se inscrever no canal aqui do Orienta Investe Tem sempre muito conteúdo sobre investimentos Educação financeira E nossa realidade, né? Minha aqui, Mari Vergueira e do Rafa Serra Que vocês também vão ver aí em alguns vídeos Sobre a nossa realidade investindo Sobre a nossa realidade sendo nômade digital Então já deixa aqui o convite pra você estar com a gente E acompanhar mais os nossos próximos vídeos Se inscrevendo e deixando o like também Mas vamos continuar o tema Primeiro fundamento pra dividir Que eu quero que você saiba É que o setor de varejo é um setor sensível Ao que acontece com a economia Ao que acontece com o ciclo econômico Eu, particularmente, uso, inclusive, muito o setor de varejo Quando eu dou meus cursos Quando eu tô ensinando como avaliar uma ação da bolsa Porque eu tenho certeza que você, aqui, em algum momento Já foi cliente e já consumiu de alguma dessas empresas que eu trouxe E isso facilita a análise São empresas que realmente estão ali No nosso dia a dia Então pensa aqui comigo Você aí, na sua realidade Pessoa física ali, consumindo Se de repente As coisas na economia não estão indo tão bem Você tá com medo de perder seu emprego Porque as coisas lá na empresa que você trabalha Estão mais difíceis A inflação tá alta Então você vai, às vezes, no mercado tá tudo caro A gasolina tá cara Os juros tão altos No final do mês sobra menos dinheiro ali no seu bolso O que você faz? Você reduz teu consumo Você vai pensar melhor ali onde você tá gastando seu dinheiro Você vai ver onde que dá pra enxugar E são nesses momentos mais difíceis economicamente Que o setor de varejo ele sofre Porque o consumidor vai gastar menos Isso afeta o que? Afeta os resultados dessas companhias Afeta o lucro ali Que essa empresa vai gerar Naquele ano de economia mais difícil Mas novamente Vamos fazer essa análise aqui Pensando num subsetor Então pensa que tá tudo mais difícil pra você Dinheiro tá apertado ali Você pode sim, por exemplo Postergar a sua decisão de comprar uma televisão Porque assim, televisão é luxo, né? Não é um bem essencial que você precisa ter ali Necessariamente no seu dia a dia Então você fala Pô, minha TV não tá boa A cor dela tá meio estranha ali Mas como eu tô num momento difícil Eu vou dar uma segurada Eu não vou trocar minha TV ainda Eu vou deixar eu fazer isso mais pra frente Mas no mercado, por exemplo, a comida Claro, você pode ir no mercado Fazer mais conta Talvez você não vai comprar o iogurte top Ou você não vai comprar tanta cerveja ali Mas no final das contas Você precisa comer Não tem jeito Você vai precisar ir no supermercado Dá pra perceber como Dentro do setor de varejo Que sim, é afetado pelo ambiente econômico Os subsetores tem alguns que são mais ou menos sensíveis Por isso que esse tipo de análise faz sentido E trouxe aqui um momento mais difícil economicamente Mas lembra que o inverso também é verdade Quando a economia tá crescendo A inflação tá controlada Juros tá baixos O consumidor tá confiante Todo mundo põe o pé ali E começa a comprar mais Então isso ajuda o setor E vale trazer aqui também um adendo importante Que eu sempre gosto de fazer essa análise Nós temos empresas de varejo Algumas vendem pra todo mundo Pra todo tipo de classe social Mas também temos empresas que são nichadas Então vou dar um exemplo aqui A marca Marisa Ali de vestuário Ela foca num consumidor De classe C e D Um consumidor com poder aquisitivo menor Então num momento de crise Marisa tende a sofrer mais Porque ela conversa com um consumidor Que não tem tanta grana Ele vai sofrer mais ali com a economia Do lado oposto A gente tem uma vivara Por exemplo Que vende joia Vende joia pra gente rica Você concorda que num momento De situação econômica difícil O rico sofre menos Do que quem tem um poder aquisitivo menor? Então essas diferenças Também são importantes De levar em consideração Na hora de fazer A sua decisão Sobre esse setor Tá? Indo agora Para o fundamento Número dois Que é importante Pra varejo É que esse é um setor Extremamente competitivo Sim Isso é verdade E sabe por quê? Novamente Pensa aqui você Como consumidor Você concorda Que é muito fácil Pra você Mudar de opinião Então você pode ir Num supermercado Vamos lá Você vai no pão de açúcar Pô eu gosto do pão de açúcar Eu vou lá Mas aí de repente Sei lá O pão de açúcar ficou muito caro O serviço não tá tão legal Você chega lá E encontra o produto Que você quer As lojas estão sujas É muito fácil Pra você como consumidor Virar o dedo ali E comprar em outro supermercado Que você quer O custo de mudança Que é o que a gente fala Do consumidor Ele é muito fácil Você pode Você compra aqui Mas de repente Você pode comprar ali E não tem problema Então isso faz com que O tempo inteiro As empresas do setor de varejo Estejam ali Brigando uma pela outra Pra o quê? Pra ganhar espaço No bolso do consumidor Ela faz ali Uma série de iniciativas Pra trazer esse consumidor Pra ela Pra loja dela Ou pro online dela E pra converter Como que as companhias Fazem essas estratégias? Tem diversos exemplos aqui Que eu poderia dividir com vocês Então Uma companhia Ela pode focar ali De vestuário Por exemplo Em ter uma roupa legal Uma roupa de qualidade Uma coleção legal Ela pode focar No serviço da loja Em ser uma loja moderna É cheia de funcionalidades Mas no final das contas Um dos fatores Que é muito importante Pra você consumidor Decidir onde você quer comprar Vamos lá Vamos ser sinceros É preço É preço Muitas vezes Apesar de todos Esses outros adendos Que nós temos Então serviço Qualidade do produto Inovação dentro da loja Etc Etc Preço importa Então é isso As empresas Elas estão sempre brigando Uma pela outra E por que eu trago Essa questão de competitividade Aqui Vamos entrar um pouquinho Em número Sempre que a gente tem Um setor Que ele é muito competitivo Muitas empresas brigando Uma pela outra Inclusive pra tentar Ter o preço mais barato Isso afeta O resultado Do setor Isso faz com que Muitas empresas Tenham margens menores Rentabilidade menor A empresa aceita Perder ali um pouco De preço E dar desconto Pro consumidor E isso afeta A rentabilidade dela Então sim Esse é um fator Que a gente precisa considerar É lógico que tem exceções A regra Aqui dentro do setor De varejo Mas de forma geral Esse é um setor Que trabalha Com margens mais baixas Mas de novo Precisa avaliar E olhar isso Dentro dos subsetores E por fim Terceiro fundamento Pra dividir Com vocês É que No setor De varejo Há uma necessidade Muito grande Dessas companhias Estarem sempre ligadas Ao que está acontecendo Com o hábito Do consumidor Quais são as novas Tendências de consumo Muitas vezes Claro A gente está Aqui pensando Na nossa vida Na nossa terra Mas pense que a gente Está falando de empresas Que tem 100 anos Por exemplo E se essas empresas Não se atualizarem Não se modernizarem Não tentarem conversar Com esses novos consumidores Que estão chegando Elas ficam quadradas Elas vão ficar ali Um elefante branco É inclusive por isso Que a gente tem Uma taxa de mortalidade Muito alta Dentro do setor De varejo É verdade Tem diversas marcas Ali Acho que principalmente Varejo de vestuário A gente pensa bastante Marcas de varejo Que existiam E que depois de um tempo Elas vão se modernizar E acabaram fechando as portas Então existe essa necessidade De estar mudando ali E se inovando Eu sempre brinco Uma análise legal Para fazer Sempre um dia Conversa com a sua avó Com o seu vô Como que eles consumiam lá atrás O que era consumir no varejo O que eles achavam importante E aí faz um exercício Que eu falo Às vezes Eu já me sinto velha aqui Conversando com essa juventude Juventude tiktok Que já nasceu plugada Que tá no social media É muito diferente A forma de consumir E se essas empresas Não se modernizarem E acompanharem isso O que que acontece O consumidor lá Quadradão dela Vai, cresce Fica velha e morre E ela não consegue Conversar com essa nova Clientela que tá chegando E aí isso afeta os resultados Então Empresas de varejo Elas precisam estar Sempre se modernizando Investindo em tecnologia Investindo em transformação digital Essa é uma realidade Elas precisam sempre Estar atentas ali A essas tendências de consumo Ao que tá acontecendo No mundo como um todo Então pessoal Trouxe esses três fundamentos Que pra mim São os mais marcantes Sobre o setor de varejo Mas eu brinco Que aqui Teríamos tema Pra falar Horas e horas e horas Esse é um setor Que eu acho Super interessante Mas é importante Você saber Tudo isso Porque podemos sim Considerar Essas características Como os riscos Mas como prometido Eu vim aqui contar Pra vocês Por que que eu Mário sim Ainda tem empresa De varejo Dentro da minha carteira Eu não gosto muito De fazer esse filtro Por setor Até porque Já falamos aqui Tomar esse cuidado Quando as pessoas Falam setor de varejo Tem uma infinidade De coisas ali dentro Não é bem assim A gente não pode Generalizar Essas características Porque cada uma Deve ser analisada Num nível mais Bottom up ali Pensando nos subsetores E nas empresas Mas eu Mário Dentro da minha estratégia Que é uma cabeça De longo prazo Eu não quero surfar Ciclo econômico Aqui Quero investir em empresas Pra ter ali na minha carteira Por 5, 10, 15 anos Eu ainda encontro Empresas que passam Dentro dos meus critérios Quais são eles Por exemplo E que eu particularmente Pro setor de varejo Tomo bastante cuidado Primeiro Encontrar empresas Que de alguma forma Elas tenham Algum tipo de vantagem Competitiva O que significa isso? Que tem alguma coisa Que elas fazem Algum recurso Que elas tenham Alguma forma de pensar Alguma coisa Que acaba Protegendo elas Em relação A concorrência Porque a gente sabe Que esse é um setor Competitivo Mas tem alguma coisa Que faz essa empresa Ser melhor do que os outros E isso deve ajudar ela A continuar a crescer A continuar A gerar lucros Ali Gerar valor Para os acionistas Ao longo do tempo Então isso é uma coisa Outra coisa importante É que Quando eu olho Para o setor de varejo Eu procuro Companhias Que tenham ali Oportunidades As iniciativas De crescimento Interessante Então eventualmente Companhias Que atuem ali Em setores Que a gente chama De fragmentado Onde tem várias Empresas pequenininhas E eventualmente Elas são a líder Ou elas são as maiores Por quê? Porque se ela é a maior Se ela tem mais capacidade Para investir Se ela tem mais balanço Se ela tem mais dinheiro Ali no bolso Pode ser que ela consiga Ao longo do tempo E ganhando espaço Dentro desse setor Roubando participação De mercado Dessas outras Empresas pequenininhas E que nem sempre Tem a capacidade De investir Para crescer E consolidando Esse mercado Ou eventualmente Uma empresa Que ela já está ali Num nicho Que ela atua Que ela é super boa Ela já tem O expertise do varejo O expertise da logística Por exemplo E ela tem alguma iniciativa Alguma alternativa De crescimento Via M&A Via fusão e aquisição Que é o que a gente chama De crescimento inorgânico Então ela pode ali Estar de olho Para comprar Outra empresa menorzinha Que não está indo tão bem Para trazer para dentro de casa E recuperar os resultados Tem algumas coisas Se fundir com outra companhia Então tem algumas coisas ali Que é interessante Pensando em estratégia De crescimento E por fim Saindo um pouco de qualitativo E entrando em número Eu priorizo Empresas Dentro do setor de varejo Que trabalhem Com margens E retornos elevados Que elas têm Uma rentabilidade boa ali Existe Falamos que o setor É competitivo E que isso tende A puxar as margens Para baixo Mas tem sim Algumas empresas Que eu consigo identificar Que elas rodam Com margem boa Que elas rodam Com retorno atrativo Por quê? Falamos aqui Esse é um setor cíclico Ele é sensível Ele é sensível É o que acontece Com a economia Então eventualmente Pode acontecer sim Dessa empresa Passar por um Dois anos Mais difíceis Mas se ela tem Uma rentabilidade elevada Ali Ela tem uma gordura Para esses momentos Mais difíceis Ela consegue surfar Ela consegue surfar Esses momentos Mais desafiadores Sem quebrar Sem ir à falência Sem pedir uma recuperação judicial Sem necessariamente Dar prejuízo Porque elas têm margem boa Elas têm retornos atrativos E eu encontro isso sim Dentro do setor de varejo Não são muitas empresas não Mas tem algumas E é por isso que Ainda tenho sim Uma ação de varejo Dentro da minha carteira E por fim gente Que a pessoa fala demais Depois vocês me contam Se estão achando Esses vídeos muito longos Ou se assim está bom Porque se eu fosse Seguir o script Aqui do YouTube Tem que ser de 8 a 12 minutos Mas enfim Acho que quando é conteúdo bom A gente tem que dividir mesmo Então a pessoa solta a matraca Que é uma questão Que eu tenho trazido bastante Para vocês De entender Que quando a gente Escolhe uma ação Para investir Isso também precisa ser Olhado dentro Do contexto do portfólio Da sua carteira Como um todo Então Uma ação de varejo Dentro da minha carteira Ela não vai cumprir o papel Ali de ser uma empresa Defensiva Não Ela não vai ser a empresa Que em momentos Mais desafiadores Vai ter resultado Resiliente Que tem ali Uma consistência De resultado Que não vai lhe entregar Um super crescimento Mas sempre vai estar lá Entregando um pouquinho Que eventualmente Até por não ter Tanta oportunidade De crescimento Ela distribui Grande parte Dos seus lucros Para os acionistas Na forma de dividendo Que é um perfil Mais defensivo Dentro da carteira O varejo Para mim Já está mais ali Na frente É atacante É aquela empresa Que sim Ela tem Relativamente Mais risco Do que Essa outra Companhia Essa outra Ação defensiva Mas por outro lado Ela tem um potencial De retorno maior Porque ela tem mais Oportunidade De crescimento A frente Então leva isso Em consideração Também Mas é isso galera A pessoa fala demais Espero que esse conhecimento Que eu quis trazer aqui Dividir com vocês Te ajude A tomar essa decisão De novo gente Eu não gosto disso De classificar o setor E te dizer aqui Não invista Ou invista Só você Vai saber Que dentro das suas características Do seu processo De autoconhecimento Como investidor Esse é um setor Que você quer Ou não quer ser sócio Essa é Ou não é uma empresa Que você quer investir Então pensa sobre isso E de novo Se ficou alguma dúvida aqui Sobre o setor de varejo Por favor Deixa nos comentários Me contem também Se vocês querem Que eu faça mais Esses vídeos temáticos Dentro do Investindo na Bolsa Com fundamentos Sobre algum setor Que setor que te interessa E de novo gente Se inscreve Deixa seu like Ajudar aqui A vida de youtuber Que eu falo Isso aqui é uma troca Se eu vier aqui Ficar falando sozinho O negócio não manda Não cresce Uma hora eu desisto E vou me embora Então contribui aqui Para a gente Crescendo junto Tá bom? Obrigadão E a gente se vê No próximo vídeo E aí E aí